A minha concepção, a política é o Ministério de Serviço. O poder é dado por Deus. Poder vender dos tempos antigos, aonde o Senhor concede à sociedade a liberdade. Escolheu seus governantes, escolheu seus representantes. É triste o momento que nós estamos vivendo em Brasília? É. É preocupante? Sim. Mas nós temos uma esperança, porque nós temos o poder do voto. Vivemos uma democracia, temos uma liberdade nos assegurada pela Constituição Federal. Chegou a hora de nós nos unirmos em prol de objetivos. Mas, acima de tudo, rezar ao Senhor, orar ao Senhor, pedir sabedoria e discernimento. Porque nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande. Quem tem o poder de condenar é a justiça. Mas quem tem o poder de tirar, substituir, os governantes que não honraram o nosso voto, que não trabalharam em prol da nossa sociedade, das nossas comunidades, somos nós. Somos nós que vamos escolher os novos deputados distritais, os novos federais, os novos senadores da República, o futuro governador de Brasília e o futuro presidente deste país. Procure conhecer o seu candidato, saber da sua formação cristã, saber da formação familiar, dos seus princípios éticos, dos seus princípios morais, mas, acima de tudo, dos compromissos que ele tem com a nossa cidade, o que ele pretende fazer pela nossa cidade. A nossa cidade é a nossa cidade.